Música Nós vamos falar do jeroku. Jeroku, na nossa língua, significa se brotar-se. É uma palavra estranha, porque, quando a gente está no ventre da mãe, a gente vai desenvolvendo, 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 até que vai ficando um pouquinho mais grande. Daqui a pouco, a gente já começa a sentir o pé, sentir a mão, já sentir o nosso próprio corpo. E, assim, a gente vai desenvolvendo até que a gente chegue ao momento de nascer. Então, eu queria que o Luan, a Peká, explicasse um pouco para a gente o que é brotar. É uma semente que fica lá no escuro e depois vai vindo até se tornar uma árvore gigante ou um ser gigante. Como que é isso na concepção? Jeroku, muitos filósofos vão dizer que é quando eu me permito dançar igual à chuva. Ou seja, o povo tupi-guarani aprende a dançar com a chuva. A mestra, artista, que nos ensina essa arte do dançar, o ok. O djeroku, quando eu me permito me movimentar, brotar em mim, brotar em si, nos territórios, em diálogos também. Então, é muito importante... Se um dia vocês forem na minha comunidade começar a chover, ok, e vocês verem que eu sumi, não se preocupem. Eu estou bem. Na cosmovisão tupi-guarani, quando chove, nós começamos a dançar com a chuva. Solte seus cabelos, liberte seu espírito e se permita dançar com o ok. O brotar é um caminho de meditação. Muitas vezes, tem sementes que não querem brotar. Elas ficam anos embaixo da terra, esperando o momento que elas querem. Por isso, elas estão mais ou menos sábias. Elas estão com mais ou menos habilidades. Eu acho que o tempo de cada corpo. O meditar em si já é um movimento. Tem plantas, sementes, que elas vão brotar depois de ano, fica lá. Cada semente tem o tempo do seu corpo. Então, aquela conexão, vamos nascer, vamos brotar, opa, ficar quietinho também é um movimento. Ficar em silêncio é um movimento de cura também. O colonizador faz a gente sair de nós o tempo todo. Quando eu crescer, eu vou ser isso. Opa, eu não sou ninguém. Eu não sou um ser. Quando a gente é criança, nós somos seres mais pesquisadores que existem. Quem aqui já foi e pegou uma florzinha e tomou o melzinho da flor? Ai, gente. Agora eu pergunto. Algum pai de vocês foi lá e falou assim, podem aqui tomar essa florzinha? Seres pesquisadores do ambiente. Sabe quem contou para vocês? O passarinho, porque vocês viram ele no lar. As abelhas foram lá. Então, nós nascemos com uma habilidade muito grande de pesquisar, sentir, grandes filósofos, grandes poetas, grandes seres que dialogam o tempo todo com o território. Então, acredito muito forte que tem esse movimento do ficar em silêncio, que é um movimento. É aquela questão de quando eu estou quietinho, mas dentro de mim, aquele movimento que ninguém imagina. Só eu. Eu e meu pluriverso. Só nós sabemos o qual difícil é acionar a conferência, que da hora que dá uma briga. Você fala, eita, não. Vamos separar todo mundo harmônico no iê-é. Então, esse diálogo, ele vem muito forte, porque eu não preciso estar em movimento físico para dizer que também eu estou dançando. Estava conversando até com o papá ali atrás. Falei, eu danço espiritualmente. Não é preguiça, tá? O meu espírito entra em meditação na floresta, e eu sinto o meu espírito bailando espiritualmente, voando com os pássaros, dançando com os dentes de leão, dialogando com o orvalho, calvorada, com todos os seres. Então, eu sinto que o brotar, ele tem que ser algo muito sem o movimento, primeiro. Você tem a sua cura, o seu movimento do brotar em silêncio, o ficar quietinho. Quando o seu espírito brota, brota, ele transborda o seu território. Aí que vem o movimento do corpo. Mas precisa iniciar nesse movimento de meditação, que já é um movimento muito forte. Tá bom? O que é dançar? O que o colonizador, processo de escolarização, universidades mostraram o que é dançar? Porque quem diz o que é dançar é o meu corpo. Esses dias, meu aluno chegou e falou apucar, eu não sei que movimento eu vou fazer, todos estão dançando tão bonito. Eu falei, o que é dançar feio? Porque, nos meus olhos, toda a arte de cada corpo é específica. Cada artista tem o seu movimento. Nunca eu e o papai chegar aqui e falar vamos apresentar um modelo de dança. Mas não. Que esse diálogo desperte o espírito da dança e o brotar do corpo de vocês. E o inéé de vocês vai dizer como que a dança que ele se agrada, como que ele sente. Então, a gente tem o nome mesmo, seria Kure Mba. Jirokure Mba. Kure Mba significa algo broto, sadio, feliz. 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 Então, as pessoas que... Esse Kure Mba está sujeito a enfrentar a vida de forma feliz, de forma a aceitar as coisas. Se a árvore está torta, deixa a árvore torta. Se a pedra está ali, deixa a pedra estar ali. Se a água corre daquele jeito, deixa lá. Está tudo certo, está tudo em ordem, está tudo tranquilo. Você tem que estar no meio do mundo feliz. Então, por isso que chama-se Jirokure Mba. E aí, quando se fala Chondaro, isso é nova. E Chondaro, porque acha que seria transmitir uma linguagem para guerreiro. Então, não existe guerreiro, também não existe soldado, existe dança para ser feliz. Então, é uma maneira também de se expressar. Então, é por isso que ouve-se essa dança Kure Mba, que é dança para ser feliz por inteiro. Seria isso. E aí, Música Música